A vida de dezenas de famílias que moravam em situação precária na região continental de Florianópolis começa a mudar. Vão morar em apartamentos. Márcia foi a primeira a receber as chaves. A casa dela era neste local. No novo endereço, ela tem churrasqueira na sacada e vista para a Bahia Norte e para as pontes. A Márcia morava em uma dessas palafitas aqui na Ponta do Leal. E ela mudou para um condomínio bem ao lado. Olha só que luxo! São pelo menos quatro blocos de apartamentos com toda a segurança. Inclusive, a área de lazer. Aqui, ela pode ficar tranquila. O condomínio construído pela Prefeitura vai beneficiar 88 famílias. Para Márcia, é um sonho realizado. Ah, é um sonho! Estou muito feliz. Sabe, sem palavras. É outra vida em tudo. Márcia é um sonho! Tchau!